Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício, estamos aqui pelo Paraísos pelo Sul. Hoje, quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, por volta das 15 horas comecei, cheguei na BR-470, começamos o vídeo aí saindo do entroncamento da BR-101 Sul-Sentido Norte, entrando para Navegantes, de Blumenau para Navegantes. Então, vocês estão vendo o vídeo aí acelerado em duas vezes, mesmo assim vai dar um bom vídeo de uma hora e alguma coisinha. Eu posso depois cortar ele em alguns pedaços, mas a princípio vou postar esse aí inteiro uma hora e pouco de vídeo. Provavelmente deve ter muita gente que gosta de ver esse tipo de vídeo, e eu gosto de ver para ver as atuais condições das BRs, das rodovias, enfim. Como podemos ver, foi feita uma liberação de tráfego no sentido, no entroncamento da BR-470, sentido Navegantes. Foi liberado até aí, foi feita pista nova, e aí está aquela pista antiga sem manutenção. Na direita aí já tem uma pista nova, que eles já podiam estar liberando o tráfego para aquela pista nova, e fazendo as melhorias nessa pista antiga, certo? Estamos aí praticamente no verão. Como vocês podem ver, está tendo um pouquinho de fila, sentido Navegantes, bem pouco. Mas logo na sequência vocês vão dar uma olhada aí que a fila de Navegantes, sentido BR-101, 2021, está bem complicado. Bom, aí era para ter um viaduto nesse ponto aí, vai ter só para o ano que vem obras. Tem muitas partes aí, por exemplo, essa pista aí do meio já está pronta, eles jogaram o trânsito para a marginal. Se vocês olharem no lado esquerdo, já tem bastante trânsito voltando da BR-470, sentido BR-101 e Blumenau, né? Céuzão azul, sol estava quente, mas tinha um vento bem forte contra aí para... Depois eu subi o drone, mas tem uns bons ventos contra. Enfim, vamos ir até o quilômetro zero aí da BR-470, e vamos voltar lá do quilômetro zero. Eu vou dirigir até o quilômetro 43, mais ou menos, lá na região do Belchior. Lá o trânsito estava insuportável, eu resolvi voltar, sentido BR-101, e daí, como já era 18h30, quase 19h, peguei aquele trânsito doce do entroncamento da BR-101 com Navegantes, com Itajaí, com Balneário Camboriú e Morro do Boi, né? Aquele trânsito doce. Mas, enfim, vamos até o quilômetro zero ali, onde nasce a BR-470, para vocês que não conhecem poderem acompanhar como está o asfalto. Então, basicamente, aí é o entroncamento do quilômetro zero da onde nasce a BR-470. Vamos fazer o retorno, certo? E vamos tocar direto aí, sentido Blumenau. Vocês podem reparar o estado do asfalto, do asfalto bom. Esse pedaço aí, eles já podiam ter tirado esse afunilamento, que prejudica bastante o trânsito local. E aí, já estamos com pista duplicada. Não por muito tempo, mas... Na marginal, na direita, vocês podem ver que tem uma pista nova também. Eles fizeram uma concretagem ali de... Fizeram uma concretagem do... Não é bem uma concretagem, né? Fizeram o asfalto novo, na verdade. Só que tinham deixado uns postes no meio do caminho ali. Meus senhores, fizeram a pavimentação do asfalto, deixaram o poste no meio do caminho. Amadorismo é pra poucos, né? Mas parece que a Silesk, opa, desculpa aí, a Selesk, né? Parece que ela fez a retirada desses postes que estavam no meio do trânsito. Você pode ver nessa direita aí, tem a pista já prontinha. Que eles poderiam ter jogado esse trânsito aí pra essa pista da direita e podiam dar um talento nessa pista central. Mas, sabe como que é, né? Cabeça do engenheiro do DENIT, eles não querem ajudar. Eles querem atrapalhar o quanto mais. Eles querem fazer o povo sofrer. É, meus amigos. Cada engenheiro do DENIT aí que, olha... Eu teria vergonha de ser um engenheiro e fazer isso com a população. Teria vergonha. Depois eles ficam falando, ah, falta de verba, falta de verba. E pior que tem uma galera aí que defende esse tipo de pessoas batendo na tecla que é só verba que falta. Não é só verba que falta. Falta verba? Falta. Mas falta vontade. Falta boa vontade. Deveria voltar a ser como era antes que as empreiteiras eram obrigadas a pagarem do próprio bolso a parte da empreitada aí dos lotes e depois o governo pagava. Conferia e pagava. Mas não. Hoje em dia, vai dinheiro, eles fazem. Depois vai dinheiro, eles fazem. E daí fica essa novela. Eu fiquei um bom tempo aí nesse trânsito. Afunilando a pista pra um lado, pro outro. Caminhão, caminhão, caminhão. Um caminhão em cima do outro. Container. Uma pista perigosíssima. Se não tomar cuidado, você entra nessa vala que tem à esquerda aí. Meus amigos, fizeram uma drenagem aí. E essa drenagem, simplesmente, se você der uma erradinha ali, você já cai nesses buracos que logo aí na frente. Aí tem vala quebrada bastante. Isso aí, pra quem é motoqueiro, cai dentro de um buraco desse aí. Meu amigo do céu. Eu não sei como as normas da BNT, etc., permitem fazer isso aí. Isso aí é um desrespeito ao cidadão. Principalmente quem anda de moto, né? E de carro também. Os caminhões não respeitam. Eles botam esses eixos dele em cima ali e nem sentem. Mas um motoqueiro, um carro pequeno, sente bastante se cair dentro de um desses buracos aí de dreno da BR. Mas o barco que segue, né? Quem sou eu pra conseguir fazer modificações? Ainda mais em obra federal, onde que deve ter tanta gente da época do PT aí querendo roubar. Igual roubava na época do PT, né? Então aí eu peguei a faixa errada, tive que voltar pra faixa da direita. Não tinha sinalização ali. Ali era só um retorno pra quem queria voltar a sentir navegantes. Vocês podem ver que na direita ali, ó, tá liberada a faixa. Tá liberada? Não. Tá pronta, mas eles meio que deixam fechado, né? Eles querem que a galera se lasque mesmo, se lasque. Fiquei aí um bom tempo preso nesse engarrafamento. Até conseguir chegar no entroncamento lá da BR-101. E ali, que também é outro caos, né? Consegui seguir sentido Ilhota, Luiz Alves, Gaspar, sentido Brumenau. Pra lá o trânsito tava fluindo mais normal, mas o grande problema é esse entroncamento da BR-101. Aí também, ó, o afunilamento, a pista da direita tá liberada, tá pronta lá. Tá pronta, mas não tá liberada. Enquanto isso, as pessoas têm que se lascar nesse asfalto ruim e sem manutenção que tem aí, ó. Sendo que o asfalto novo na pista da direita tá tinindo. Tinindo. Basta eles liberarem, né? Daí poderiam fazer uma manutenção desse asfalto antigo que tá aí, ó. Olha a quantidade de buraco que tá tendo. Bom, agora já pegamos uma pista duplicada e nova. Muito bom, né? Quando pega essas pistas novas, a maioria tá bacana, tá? Tá bem cuidada. Tirando umas partes ali perto de Gaspar, onde que fizeram com o solo ruim, a pista virou uma pista de skate, né? Porque é lombada e bolsões pra todo que é lado. Isso é outro detalhe. Bom, chegando aí agora já perto do entroncamento. Esse caminhão aí quase fechou o outro e quase me fechou. Então aí perto do entroncamento da BR-101 com a BR-470 é aquele caos. Como era 15h30 da tarde, quase 16h, não peguei tanto movimento. Se fosse uma horinha depois já ia ser bem complicado. Então vão acompanhar aí. Vocês podem ver que a pista tá boa. Nesse ponto aí, ó, eles em vez de liberar, botar uma placa um quilômetro antes pras pessoas que quiserem pegar sentido BR-101, que é a pista da direita, e botar a pista da esquerda somente pra passar reto, no caso? Não. Daí o que acontece? Os espertinhos entram pela direita ali e lá na frente querem entrar pra pista da esquerda, atrapalhando quem quer sentido BR-101 à direita, no caso, sentido... Sentido Joinville. Nesse instante não tinha muito desses espertinhos, mas geralmente tem bastante, tá? Então aí, ó. Aí afunila. Quem quer ir pra direita, vai pra direita. Mas eles já podiam afunilar isso lá atrás com placas de advertência. E quem entrou pro lado esquerdo fica ali, quem entrou pro lado direito e queria entrar pro lado esquerdo se lasque, né? Passa reto. Dá licença, né, tiozão? Quer ir pra esquerda, fica pegando fila lá atrás, né? E aí os caminhões que querem entrar e ir pra BR-101 ficam na direita. Eu deixei eles passarem, né? Esses caminhões aí... Os containers geralmente ficam soltos ali. Se dá uma derrubada, uma pendida pro lado, né? Adeus, tiozão do paraíso, né? Então agora a pista aí tá... Tá indo... Essa parte de cima... Não entendi porque eles fizeram agora, mas... Não vão liberar, não estão trabalhando... Enfim, vamos esperar o solo adensar ali, né? E fizeram o asfalto. O asfalto na parte superior aí tá feita. Não entendi por que que eles gastaram dinheiro pra fazer logo agora esse asfalto. Mas fizeram. Em outros lugares mais à frente e adiante, onde tem umas pontes, etc. Onde que deveria ter... Já ter sido feito o... As cabeceiras de aproximação e liberado o trânsito, ali eles não fizeram. Fiz voos de drone, agora aquela parte tá andando. Tem bastante maquinário, tá andando. Finalmente tá andando nessa parte, mas não vão conseguir entregar pra esse ano. Aí tive que parar pra subir o drone. Então paramos aí. Parada rápida, fiz um voo. Tentei sair aí agora, ó. Ih, meu amigo. Como que sai pra um lado e pro outro? Fiquei. Aí tive que parar o vídeo e começar de novo. E fui costeando a marginal lá do esquerdo até que eu consegui subir. Ó, fiquei um bom tempo aí. Tchum, tchum, tchum. Nada, nada, nada. E aí, meu irmão? E aí? Vamos, não vamos? Vamos, não vamos? Vamos, não vamos? Tá perigoso? Não, não vamos. Então vamos pela esquerda. Isso. Vamos pela esquerda aqui. Até achar uma brecha aí que dê pra gente subir, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha ali, olha lá. Não dá, não dá, não dá. Vamos, 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 vamos. Cadê, cadê? Cadê o espacinho? Cadê? Ah lá, lá. Vi que parou. Então dá licença que é tudo nosso. Vamos lá. Aceleramos. Tchum, tchum. Deixa um pouquinho o pessoal passar. Deixa passar. Pá, agora vamos. Então aí eles fizeram o lançamento de vigas sobre a BR-470. Essa parte superior ali, onde que eu vou dar uma paradinha, fazer aquele filme, aquele voo de drone pra mostrar pra vocês no próximo vídeo, né? Então ali eles fizeram o lançamento no domingo. Fecharam a BR, lançaram e já vou adiantando pra vocês que eles já estão colocando a prelage pra começar a fazer o tabuleiro, que é as ferragens, né? Aí eu tenho uma pista que eu tô agora, ó. Pista boa, hein? Pista boa. Pode ser liberada logo, logo. Então eles vão fazer o tabuleiro, mas isso também não é tão necessário, porque tem toda uma parte ali de adensamento do terreno, dos terrenos laterais ali, onde que vão receber as alças de acesso, os anéis ali pra fazer o contorno. Aquilo ali é um banhadão. Então dei mais uma paradinha aí, fiz essa filmagem. Nessa parte aí parece que tem cano da Petrobras, ou de gás, não lembro. Eles estão colocando umas estacas e vão fazer uma concretagem ali, pra fazer uma base e não pegar em cima dos canos. Ali até janeiro tá liberado, tá? Então aí, asfaltinho novo, duplicado, tchum, 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 vamos lá, acelera as nuvenzinhas ali em cima, querendo azedar, né? Tiozão aqui dando uma aceleradinha, não posso acelerar muito, porque a câmera tá no parabrisa. Então vamos a 100 por hora aqui pra não cair a câmera, né? Não escapar a câmera aí, aí o prejuízo é grande, né? Então deixa os carros aí ultrapassar. Pista da esquerda lá também tá uma teteia, liberado, tá bacana. Palmas, palmas e tocantins pra eles, demoraram, mas fizeram. Então a pista tá um tapete, hein? Que isso, tá licenciando, né? Aí sim, aí que tem que ser, hein? Olha aí, ó. Então vamos indo, vamos indo, vamos indo, não acelerando muito, né? Então vamos ver o que temos de novidade. Aí fizeram a liberação, liberação foi, faz bem pouco tempo que liberaram aí. Mas ali na frente já vai começar a ter aquela enrolação, né? Aquele embromeixo. São vários quilômetros ali de asfalto pronto e uma ou outra cabeceira de ponte e mais uma parte da Petrobras e gás e tem mais um outro detalhe ali. São dois lances que eles estão tentando terminar, mas pelo menos agora estão mexendo. Fiz as filmagens com o drone ali, vou postar. Mas esse vídeo é só sobre a parte terrestre aí. Nada de voozinho com o drone. Ia parar aí pra dar uma filmada com o drone, mas resolvi parar mais adiante. Aí a pista volta a ser aquela lenga-lenga, né? Mas eles estão mexendo o lado esquerdo, ó. Estão dando um talento aí. Até mais uns 10, 15 dias vai estar bem bacana. Vocês podem ver a direita aí, a terraplanagem está sendo feita. Tá um lenga-lenga na direita. Eles estão fazendo um trabalho bem legal aí. Eles estão perfurando o solo com uma PC. Uma pacavadeira ali, botaram uma broca na ponta dela e estão fazendo uma escavação de solo ali pra... Não sei se vão botar areia, o que eles vão colocar, que tipo de enchimento. Então eu fui aí até a cabeceira da ponta pra vocês verem. Terrestre mesmo. Daí voltei, voltei. Peguei um pouquinho desse cascalho aí nos pneus. Ficou meia hora jogando cascalho pros lados. Parei o carro aí, fiz o voozinho de drone. Comecei de novo a imagem depois. Dei uma paradinha ali, deixei aquele cartãozinho pra galera se ver depois no voo de drone, né? Aí, ó. Parei aí pra vocês verem também, ó. Estão fazendo uma escavação aí. Não perguntei o que que eles vão colocar. Imagino que seja enxerto com areia. O mesmo procedimento estão fazendo em outros lugares, só que lá eles estão fazendo uma perfuração com uma broca de uns 90 centímetros, 80. Ali eles estão fazendo com uma de uns 40 centímetros. Enfim, aí tá essa ponte aí que já tá pronta faz anos. Pelo menos era uma arrumada nessa parte superior aí da ponte antiga. O asfalto tá novo. Tiraram um pouquinho do relevo que tava nas cabeceiras de entrada e saída da ponte. Tinha um salto ali, um bump. E eles estão renovando a pista aí, ó. Palmas pra eles. A pista da direita tá pronta ali, ó. Só falta aquela parte da ponte mesmo que eles estão fazendo lá aqui, as cabeceiras. Essa parte da direita já tá pronta faz um bom tempo, ó. Então, vamos dar um rolezinho aí por cima, que daí tem mais uma gravação mais adiante, né? Que é bem no cano que tem da Petrobras. Olha aí. Aí tá tendo problema, ó. Será que vão deixar baixo assim? Eu sei que eles estão retirando terra lá do outro lado. Talvez fique um desnível bem grande aí. Como vocês podem ver, mais adiante ali, eles estão com os maquinários fazendo a retirada, né? Estão retirando a terra. Aí, eles estão preparando a cancha. Quando estão retirando a terra, é mais adiante, não é? Aí, eles estão já preparando a cancha ali com o enroncamento. Aí, a pontezinha. A pontezinha já tá pronta faz um bom tempo, tá? Só falta esse pedacinho ali, parece que tá andando. Acho difícil eles liberar esse ano. Bom, essa parte aí tá bem ruimzinha. Aí, já pega uma parte duplicada. Aí, a pau na boneca, né? Só sentar o sarrafo aí no acelerador. Dá licença, né? Eu não posso ir muito rápido, porque a camerazinha tá ali na frente do parabrisa, né? 100 por hora até o limite. Aquelas nuvenzinhas azedas deram o lugar a esse sol estralando aí, ó. Céuzão azul. E aí, já funila de novo, né? Funila, vai pra esquerda. Dá licença, vai pra direita. Asfalto ruim, asfalto ruim. Mas, vamos lá. Asfalto ruim, asfalto ruim. Olha aí, meu amigo do céu. Meu chapéu, não. Que isso, mas vai onde, homem do céu? Com asfalto ruim desse aí? Que isso. Pelo menos, já estão querendo dar uma arrumadinha aí, ó. E a pista na direita ali, ó. Tá praticamente pronta, meus amigos. É, falta só esse pedacinho aí. Onde que eu falei que eles estavam tirando terra é nesse pedaço aí, ó. Eu fui pro lado direito aí pra fazer umas imagens pra vocês, né? Pra vocês verem que realmente tá pronto o asfalto, faz tempo, tá? E daí lá pega um outro pedacinho que era pra ter sido feito. Daí tão lá enrolando, né? Ó, isso que eu digo. Dinheiro não falta. Eles gastaram dinheiro. Isso aí tá parado faz uns dois anos, tá? Esse asfalto aí. Esse pedaço aí já tá pronto há um bom tempo. Eles gastaram dinheiro numa parte que não vai ser aberta tão cedo. Pronto. Daí aí fui aí, deixei um cartãozinho pro nosso amigo ali. Eles estão tirando ali essa terra que tá adiante do aterro. Talvez vai ficar um pouco mais baixo, né? Eles queriam nivelar mais alto e provavelmente vai ficar mais baixo. Enfim, eles acabando é o que interessa. Vamos lá, esperar o nosso amigo do caminhão aí, que ele vai virar nosso seguidor, né? E ele tá tocando o barco adiante. Vamos lá, vamos lá. O asfalto aí foi dado um talento, hein? Foi dado uma arrumada aí. Tava bem ruim, mas deram um talento. E agora já pegamos mais uma partezinha da pista nova duplicada. Onde a pista tá duplicada tá bacana. Mas ó, duplicou, mas tá simples, né? Liberaram parcialmente. Primeiramente ali na frente, que eu não lembro. Tem mais um pedacinho. São coisas pequenas. Tem uns lugares que faltam 500 metros pra liberar 2, 3 quilômetros. E eles não fazem, ó. Por exemplo, aqui, ó. Deve tá faltando uns 500 metros. Ó, tá faltando bem pouquinho aqui, ó. 500 metros pra liberar ali. Inclusive, eu fiz esse aí, o viaduto do quilômetro 25. Fiz imagem agora. Desde 9 de agosto eu tinha feito uma filmagem e está 100% igual. Eu ia parar aí pra dar uma filmada, mas eu resolvi filmar na volta. Tá 100% igual. 99% igual. Ou seja, 3 meses eles não fizeram nada. Esse viaduto é um viaduto importante pra ligar a Gaspar. Não liberaram até agora. Falta pouca coisa. No próximo vídeo de drone vocês vão poder acompanhar. Certo? Vamos lá. Vamos tocar o barco. Vamos adiante. Estamos aonde? Estamos no quilômetro 25. Agora temos mais chão, hein, meu povo? Então, vou dar um pause aqui. Pera aí. Bom, até aí tem muitas novidades. Pista duplicada. Salto pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Vocês podem ver a imperfeição da pista aí. Que o solo era bem... Pantanoso, enfim, aí. Teve várias movimentações de solo. Isso? Será que os geólogos não viram isso na parte da sondagem? Será que eles não fizeram sondagem de solo antes? Bom, enfim. Estamos indo aí. Essa parte tá duplicadinha. Bacana. Sem muitas novidades. Vamos indo. Vamos indo. Então, aí... Esse aí é o viaduto do KM33. Não. Esse aí já foi liberado faz um tempinho. Então, esse aí não tem muita novidade. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Pô, eu falei que eu não ia gravar o vídeo todo. Já tô aqui há 25 minutos, né? Mas vá, onde, homem do céu? Tá louco? O Nene não para de falar aqui, né? Mas os tchô queriam que falasse, né? Então, o Nene vai ficar aqui na randa agora, né? Preciso aperfeiçoar meu colunês, né? O pessoal do Oester. Pessoal lindo, maravilhoso. Consultar aqui, é engraçado, né? Se o Nene precisa falar aqui, né? Tchô, lá do Oester, eles tão vindo tudo. Passa hora. Tão vendo a imperfeição na pista, hein, meus caras? E aí, né? Pessoal de... Sondagem de solo, manda aquele abraço, né? Vamos lá, tem muita novidade. Tem muita novidade. Passa a questão. Os bancos aí, quando a gente tá subindo na carta, né? Acho que tá subindo na carta, né? Vamos indo, vamos indo. Daquele jeito. É muita informação, né? Tô quase um Paulo Landim. Mas falta só um pouquinho. Vamos lá, Nene. Vamos lá. Sem novidades. Tá duplicado aqui. Dá pra sentar o sarrafo, né? E uma pontinha com bump. Aquelas bumpzinhas. Puh, 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 puh. Puh, puh, puh. Puh, puh, puh. Então, vamos lá. Que o Nene tá aqui. Sem novidades. Cadê as filas, ô, meu Deus do céu? Cadê as filas? Vamos. Agora começa... Aí. Essa aí é a ponte do... Deixa eu ver. Essa ponte aí vai dar o que falar, mas... Tchau, do céu. Tava quase pronta. Essa ponte, eles conseguiram deixar a ponte entortar, pender. A ponte vai ter que ser macaqueada, suspensa. E os pilares, eles estão inclinados, meu povo. Daí eu filmei ali. Agora eles estão fazendo uma... Eles vão fazer uma nova sapata ali. Uma espécie de uma sapata. E vão improvisar alguma coisa. Que fizeram uma boa de uma sapata reforçada. Vocês vão ver no voo de drone que eu fiz ali especial. Pra tentar consertar aquilo ali. Esse viaduto aí, ó. Eu já tenho um vídeo que eu fiz o dia 9, mais ou menos. Falando desse viaduto. Que é aquele ali, sim. É o viaduto do... Do Vale. Do Alto Vale. Ele tava 99% pronto. Era só fazer uma partezinha ali do... Da cabeceira e... Correr pro abraço. Não é que eles deixaram entortar, pender e etc. Aquele... Aquele viaduto. Meus amigos do céu. É muita coisa, né? Fazer os caras da... Da... Empleiteira ali pagar isso, né? Mas enfim. Então vamos pegar uma filinha aí, né? Filinha é uma coisa boa. Maravilhosa, né? Então vamos pegar essa filinha aí. Vamos ver quanto tempo a gente vai ficar na fila. Se eu não me engano, eu cheguei até a parar a gravação um pouco aí. Porque ficou um bom tempo na fila. A pista aí duplicada já tá pronta. Só não tá liberada, né? Porque ali na frente provavelmente tem mais um... Tá faltando um pedacinho. Ah, aqui já é... Acho que é a entrada ali da... De Gaspar no posto, né? Se eu não me engano é que aí vai precisar um viaduto que nem começaram. Nem vão começar tão cedo. Pelo menos o outro... Do posto adiante. Sem ser esse primeiro posto no outro lá. Pelo menos aquele lá eles liberaram as marginais. O trânsito pela marginal. E... Só que não fizeram nada da cancha de aproximação nem da cabeceira da ponta. Vocês vão ver na sequência ali, ó. É, exigir muito deles, né? E é coisa pouca, tá? Nossa, é muito pouco. Aí eu cheguei até a mostrar pro lado aí que é... Aonde que é a entrada. Essa é uma entrada bem bacana, tá? Nesse posto aí que vai pra Gaspar. Aí era pra ter um elevado aí, um... Um viaduto, né? Mas... Nem sequer começaram a mexer. Mas... Mas... O outro adiante ali não falta muito. É só fazer... A... Uma parte pequena da cancha de aproximação e a cabeceira da ponta e correr pro abraço, meus amigos. Dá pra fazer isso esse ano ainda. Mas... É muita incompetência, né? O diretor do DENIT, ele com certeza, ele vai contra a administração federal, né? Porque não pode. Isso é muita burrice pro responsável do DENIT. Não existe fiscalização. Eles não setorizam qual é o mais importante e o que não é. É incrível. Esse entroncamento da BR-101 mesmo. Ninguém fala nada. Eles não mexem. Ninguém fala nada. E tem um monte de aspônio aí, de umas associações, a Auresk, não sei o quê. Os caras não fazem nada. Ninguém tem poder. Eu vi a Fiesc reclamando agora. O pessoal não tem poder pra fazer nada, né? É muito aparelhamento, né? Desse DENIT, que é isso. Mas, enfim. Vamos ficar aqui paradinho na fila. Coisa linda. A gasolina tá quase... Deve estar R$2,00 a gasolina, né? Vamos deixar ligado o carro aqui. A ar-condicionado. As duvenzinhas querendo azedar ali em cima. Certo. Ainda bem. Ah, tá ali o preço da gasolina. R$6,49. É, meus amigos. É, mole, mas sobe, né? Vamos lá, tiozão. Vamos, 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 vamos. Acho que a hora que eu desliguei a câmera, o trânsito andou, se não me engano. Mas eu tô meio esquecidão. Ó, 31 minutos de narração aqui. Ó, desliguei. Começou a andar, né? Ali na frente também tem mais um... Um... Uma amostra da incompetência. Tem um viaduto ali pronto há muito tempo. Eu não sei qual que é a mutreta que eles fazem. Todas as obras de arte especiais ficam prontas muito antes. Existe alguma mutreta? Não pode. Porque todas as obras de arte especial, traduzindo aí para os leigos que não entendem, é as pontes, viaduto. Eles fazem antes, deixam lá as pontes paradas. Enfim, esse viaduto aí, ó, tá pronto. Deixa eu usar um passar aí, comentário. Ele falou, ó, valeu, obrigado. Ó, essa marginal, ele tava só esse lado aberto. Eles abriram o outro e desviaram o trânsito. Palmas. Demoraram um século. Agora esse, no lado esquerdo de vocês aí, esse viaduto, meus amigos, ele tá pronto há muito tempo. Pô, agora já tá dando pra retornar por baixo dele. Mas a pista de aproximação, até dei uma... Mudei a câmera aí pra vocês tentarem ver. A pista de aproximação em cima já tá... Tá praticamente pronta. Não falta muito, dá hora pra liberar isso aí esse ano ainda. Mas falta boa vontade. Falta alguém pra fiscalizar ali. Meu Deus do céu, mano, me pague meio salário mínimo. Eu fico aí em cima, infernizando esses caras de empreiteiro, esses engenheiros tabajara. Eu fico de noite infernizando, mandando e-mail pra eles. Ô, e aí, por que não acabaram a cabeceira? Vocês estão com problema? Tão precisando de ajuda? Dá licença, né, tiozão? Que isso, olha. Aqui a mesma coisa adiante. Olha só, meus amigos. Mais adiante aí, tem mais uma obra de arte especial que daí, nesse ponto, eles abriram só o lado esquerdo agora. O lado direito não tá nem feito a aproximação, nada. Ó, aqui, ó. Aí, o lado direito lá, não fizeram nada. Parece que tem desapropriação, o negócio do motel. Mas, enfim. Essa pista da esquerda tá há um tempão assim e a parte superior aí tá pronta, pronta. É, só falta fazer uma miséria ali. E por baixo aí, ó. Daí não adianta nem abrir por baixo, porque a marginal do lado direito, marginal norte, né, que aí é a marginal sul, não tá pronta. Mas, ó, tiozão vai ir ali, vai mostrar pra vocês aqui. E eu fiz voo de drone, né? Sim, sim, fiz voo de drone, mas, mesmo assim, vamos ali com o carro, vamos azedar. Ó, tá pronto. Tá, meus amigos, tá pronto aqui, ó. Ó o pequeno detalhezinho que tá faltando. Olha aí, ó. Tá faltando só isso aí, meus camaradas, meus consagrados, meus guerreiros, meus jogadores, meus amigos, minhas amigas. É muita incompetência. Agora eu já fiz a filmagem. Voltei, dá licença, dei de ré aqui, vamos pra frente, vai pra trás de novo, vamos trocar o barco, pegar mais um pouquinho de fila, sentido Belchior, lá nós vamos abandonar e vamos voltar. Mas como vocês podem ver aí, as pistas de aproximação, entrada e saída já estão prontas. Aí, eles já meio que duplicaram essa parte aqui, só não liberaram, mas tá duplicada. Estão fazendo a parte do guard-rail aí, certo? Estão fazendo essa parte do guard-rail aí, não deve, quer dizer, teoricamente, não deve demorar muito pra fazer a liberação dessa parte. Mas, sabe como que é, né? Até botei a câmera mais pra esquerda aí, pra vocês darem uma olhadinha, só uma olhadinha. E aí, olha, de novo, volta aquela pista simples, dá licença. Aqui vai ter um, aqui é mais complicado, tá? Essa parte aí tem um viaduto, etc. Nem começar e não, isso aí vai demorar essa parte. A asfalto aí tá ruim, tá bem ruim. Essa parte aí vai demorar, tá? Não tem nem pra um lado, nem pro outro, nenhuma marginal feita. Essa parte é uma parte bem azeda. Só que mais adiante ali, já começa, ó. Já duplicou de novo, já fizeram os guarda-rail ali na divisória de pista, tá? Guarda-corpo, guarda-roda, enfim, guarda-roda. Esse aí, guarda-corpo, quando é pro outro lado. Então, fizeram os guarda-roda aí, e... tá quase... São Paulo tá liberado aí, ó. Só isso, basicamente. Mas ainda tá em pista simples, mesmo duplicada, tá só um lado liberado. Aí na frente, eles fizeram um ponto avanço agora, que eles estão... eu acho que é o quilômetro 41, ou 43, alguma coisa assim. 43, eu acho. Que eles estavam fazendo aquela... tirando... as rochas, dinamitando. Esse ônibus se jogou na frente, e meus amigos do céu... e já... já fizeram a marginal à direita, aí, ó. A pista nova duplicada. Tá... boa parte pronta, mas já fizeram a cancha. E... enrocamento, etc. Tá... tá bem bacana essa parte aí, ó. Já fizeram umas... boas... dinamitaram essa parte... das rochas que tinham aí, ó. Tiraram bastante. Era um... era um pedaço que tinha muita rocha aí, então... palmas pra eles, tá? Quase pronto. Só que aí, nessa parte da frente, ele já tinha... tem um ponto de deslizamento, onde que já tinham feito essa... essa encosta, daí, estão tendo que fazer de novo, tirar mais um pedaço do morro, porque tá caindo. Caiu já várias vezes, e tá caindo ainda. Então, essa parte aí também, daqui, em diante, já tá pronta, só que falta um pedacinho ali atrás, daquela parte que estão tirando o morro, que caiu em costa, né? Aqui já tá pronto, liberaram faz poucos dias, estão tocando terror aí, sentido Belchior, que agora... Chegamos na fila, meus amigos do céu. Tiozão ficou aí azedando na fila, um bom tempo, né? Todo mundo olhando pra ela, pro capô ali, ó, o que que tá, o que que é essa câmera, o que que é essa câmera, até parei de filmar um pouquinho, até liguei de novo, e... fiquei um bom meia hora aí, paradinho, tá, meus amigos? Fiquei uma boa meia horinha aí, até que eu desisti, né? Dizem, dá licença, tiozão, vai voltar pro litoral, vamos pegar, se é pra pegar fila, vamos pegar fila lá na BR-101, balneário, né? Então, mas como não podia voltar aí, porque tem esse guarda-rodas, né? Então, tive que esperar mais um pouquinho, não lembro se eu desliguei o vídeo, mas já vamos ver, né? Esperando um pouquinho, só mais um pouquinho, quer dizer, mais bastante, né? Bastante. Então, temos aí 39 minutos, meus amigos, minhas amigas, meus consagrados, minhas consagradas, vamos esperando, né? Paciência, paciência, não vou cortar o vídeo, paciência, 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 não vou cortar. É muita informação, mas vamos ficar aí juntos, aguardando. Eu acho que eu parei na frente desse caminhão, aí eu fiz alguma coisa. Eu acho que eu botei carregar, a bateria da câmera já estava no último, botei carregar, se não me engano. Acho que eu dei uma paradinha no vídeo, se não, ou não, se não, não, se não, já vamos ver juntos, que eu não me lembro. Então, essa aí é, dia 8 de dezembro de 2021, BR-470, vídeo acelerado em duas vezes, aí eu parei ali um pouquinho, botei o carro para a esquerda, dá licença, e vamos tentar passar agora para a pista sul. Pista do lado sul, que vai sentido navegantes, e daí navegantes vai sentido leste, sentido mar. Então, mais um pouquinho, já vai dar para nós passar. Ah, pessoal, limpeza da pista, olha só a limpeza, mas tudo bem, a BR-470 está em obras, né, então, beleza, até justifica, não tem na pedajada, e blá blá blá, blá blá blá. Eu fiz um vídeo parecido, parecido não, igual, esse aí, na 101, meus amigos, a conservação, limpeza na BR-101, é uma vergonha, não tem um órgão para fiscalizar, essa empresa autopista litoral, muita gente que passa no pedágio, e eu fiz um retorno aí, sei que não pode, não dá licença, daquele jeito, mas foi fundo, né. Então, voltamos, estamos aí, porque deve vir, opa, não é música. Então, aí a BR, então, tapete, ó, é, palmas e tocantins para eles, ó. Então, nesse ponto aí, já está tendo uma expansão, tem umas empresas fazendo a terraplanagem, aí, e vai ter umas empresas novas na direita, nas margens aí da BR. Então, ali na frente, já tem mais um pouco de paradas, né, tem um ponto aí que está mais complicado, de usando o I-30 ali, vai botando pressão e tal, e eu botando seta aqui, aí estava parado, o cara nem, nem tchum, mas enfim. E, enfim, nos encontramos, o cara ficou com a carne de tacho, acelerando, e eu com o alerta ligado, que estava perigoso e tal, aquela coisa toda. Aqui que estava caindo morro, ó, meus amigos, está aí a contenção, os caras estão trabalhando, não sei se pararam ou não, mas estavam trabalhando, a última vez que eu vi em agosto. agora, já diminitaram essa, dinamitaram essa parte, está quase dominado ali, então, está saindo que tem uma cratera na direita, que eu fiz um videozão, aí eles estão fazendo um asfaltinho novo, que desse sentido bem ruim, já dá para dar uma enganadinha no trânsito, que quem não quiser ficar na BR-101, daí já pega um atalho à direita, e sai lá em Blumenau Velho, Gaspar Velho e Blumenau Velho, uma divisa. Então, a pista, nesse ponto, não está, aqui ela abriu as temp, mas, também não está tão ruim. E aí, já pegamos um pedação de pista duplicada, que foi liberada, agora, 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 quer dizer, foi duplicado, mas não liberaram total, mas é asfalto novo, né? Eu tenho um video, que eu filmei aí, com o drone, em agosto, quando eles estavam, já tinham tirado a parte do asfalto velho, e estava só na brita. Então, agora, está dominado, hein? Que isso? Os bumpizinhos aí, asfaltinho bom, não tão bom, mas está bom. Pessoal da obra aí, os caçambeiros, os tiosão trabalhando, aquela filhinha marota, que peguei agora há pouco, hein? Como era 5 e meia, perto das 6, a fila estava aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando. Então, aí, já pegamos uma pistinha duplicada, ou não? Pegamos não, 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 ainda não. Mas está prestes, que a pista de cima ali, está quase pronta. É, tem uns pedacinhos prontos ali. Agora, pegamos duplicado, que o asfalto está na teteia, né? Então, basicamente, a ideia desse vídeo é mostrar em forma acelerada, não tão acelerada, para vocês poderem ter uma noção e visualizar o atual situação da trafegabilidade da pista. requer muita atenção, muita mesmo, porque sai de pista ótima para pista ruim, olha aí, a PUC, 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 complicado esse trânsito, ainda mais agora que vai chegando no final do ano, vai piorando cada vez mais as pistas aí já estão deram um bom talento agora liberou essa parte aí já não liberou de novo mas a pista está pronta está faltando pouquíssimo para eles liberarem tem um acesso de nível ali que não vai tirar por enquanto, porque era para ter algum viaduto, alguma coisa adiante como eles não fizeram o retorno são obrigados a deixar aquela passagem de nível aqui que eu me firo que é só fazer essa cancha só aproximação meus amigos só falta já está tudo pronto, os muros essa contenção falta pouco, já liberaram a parte de baixo pelo menos adiantou bastante para acessar esse posto aqui não precisa ficar uma passagem de nível ali com carros batendo a todo tempo aqui tem um asfalto novo uma marginal ali que vai acessando Gaspar eles vão liberar logo isso aí, porque está tudo pronto então liberando ali um pouco do trânsito local que vai para Gaspar pode ir ali até mesmo quem quer ir sentido ilhota pode ir por ali que dá uma boa desviada também caso a BR-470 tem algum problema em linha reta sentido navegantes algum acidente alguma paralisação dá para o pessoal ir por ilhota nesse sentido aí à direita tem essa passagem de nível que não vão resolver tão cedo talvez para o final do ano que vem e aqui as marginais não andaram tanto foi feita uma terraplanagem mas não andou muito a marginal só que aqui já está duplicado só falta dar uma arrumada naquela parte da pista ali mais uma passagem de nível perigosa e agora está duplicando do outro lado tem uma filinha azeda até botei a câmera lá para vocês poderem ver bastante maquinário vocês podem acompanhar a tendência é para o ano que vem no caso 2022 início de janeiro já ter uma movimentação maior de maquinário ouvi informações que o dinheiro ainda não chegou direito no bolso das construtoras mas isso aí já elas deviam estar se mexendo se coçando paga do próprio bolso construtor que não tem caixa aí é o o viaduto do Alto Vale onde que é lastimável os caras deixaram cair o viaduto entortar aquelas borrachas que é caríssima se perdeu pelo que eu vi ali vão ter que macaquear fiz uma manobra aqui para poder entrar lá para mostrar o viaduto para vocês não faço isso em casa crianças então fiz a manobrinha aí acessei está tudo pronto a alcinha de acesso aqui só faltava cabeceira deixaram é muita incompetência meus amigos deixaram cair é pendeu o viaduto o viaduto pendeu estava aí tudo pronto já estava estava prontinho daí subiu o drone ali fez aquelas imagens marotas da licença tudo nosso então vamos saindo aqui para trás para frente da licença vamos lá já estava chegando no finalzinho da tarde seis e vinte seis e meia se não me engano quase entrei errado ali era mais a frente já fizemos a volta aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o pessoal está tendo que entrar ter essa passagem de nível aqui isso aí é perigosíssimo é onde dá acidente ainda até hoje em dia parou de dar um pouquinho acidente mas ainda dá então vamos trocar reto aqui acho que vamos ter mais um voo de drone só e mais uma paragem mais um voo de drone e daí a sequência é BR-101 então a pista está bem bacana nesse ponto aqui duplicada claro essas imperfeições as faltas aqui olha só isso aqui é tudo erro do pessoal da geologia o pessoal da sondagem olha só essa cabeceira de ponta aqui como que é os bumpers isso é um perigo eu não entendo como que o engenheiro faz uns bumpers desse como que um o responsável técnico pela obra deixa assina um negócio daquela forma ali meu amigo do céu nunca que eu ia deixar assinar algo de responsabilidade técnica com essas imperfeições que é isso que é isso mas é obra federal aqui é igual ao padre cada um ganha um terço para cima para baixo para o lado vamos lá está duplicado menos mal aqui é aquele ponto que não temos muita novidade então vamos aqui jogando conversa para o alto essas nuvenzinhas tem umas nuvens meio azedas outras nuvens está bem o ouro o ouro então as nuvenzinhas lá no litoral o horizonte aí está bem querido 18 e alguma coisa quase 18 e 30 eu acho que era esse viaduto eu parei para filmar ele não esse aí não passei reto 51 minutos de narração mas dá licença né meus amigos é de enxuado paraíso pelo sul aqui olá tudo bem então já é meia noite e pouco aqui fazendo as narrações vocês não queriam só o sonzinho um queriam narração né queriam saber onde vocês estão então como eu saí lá do quilômetro zero saí do quilômetro zero sentido Blumenau fui até o quilômetro 44 por ali no Belchior voltei aí eu devo estar perto do quilômetro 25 mais ou menos não consigo ler ali as plaquinhas 24 então estamos voltando né estamos voltando vamos vamos ir até o quilômetro 7 ou 8 que é o entroncamento da BR-101 deve ser o quilômetro 7 ou 8 vamos passar por lá e vocês vão poder acompanhar olha só então recomendação nunca dirijo na BR-470 ou na 101 principalmente nessa época em horários durante o dia dirijam a noite por favor então esse viaduto aí o viaduto do quilômetro 25 eu ameacei parar ali daí eu não quis daí eu fui mais pra frente também não quis daí eu fui mais um tantinho ali pare parei parado embaixo fiz aquelas imagens marota marotíssima com drone esse daí é um é um culo né três meses esse aí falta bem pouquinho e eles não resolveram o problema mexeram tava em 98% hoje tem 99% falta 1% aquele 1% muito vagabundo né então a pista aí não tá tão legal porque na parte esquerda ali falta 500 metros pra eles fazerem e depois fazer uma manutenção dá pra eles fazerem esse ano ainda mas falta competência só né só competência que falta ali aqui essa parte já tá duplicada só falta eles quererem liberar só não vão liberar porque aqui tem aquelas partezinhas que eu já falei antes né tem uns pequenos detalhes ali mas vamos lá a marginal na direita aqui eles deram uma mexida depararam esse lado direito a pista nova ali na marginal mas não não levaram adiante aqui eles fizeram recampeamento no no acostamento muito bom palmas não merecem tocar antes inteira só um pedacinho de palmas agora tá já duplicado vamos tocar o sarrafo aqui né dá licença pra dar uma apurada né tá ficando noite e aí temos uma câmera DJI Pocket 2 na parte externa do Parabuiza fazendo toda a filmagem marota em 4K 30 frames por segundo 2x fiz um timelapse em 2x acelerado então vou compilar o vídeo em 4K 30 frames por segundo é muita informação 4K dá licença né a maioria nem usa 4K ou então faz um 1080 e expõe minha imagem pra 4K então aqui priorizo qualidade qualidade então eles estão fazendo uma terraplanagem mexendo no aterro lateral parece que aí vai ter umas indústrias então vai andar essa obra da marginal provavelmente então eles estão fazendo recampamento do asfalto muito bom fizeram os pedaços aí parece que eles tiraram um pedaço da verba federal que ia ser destinada a novas obras pra manutenção como não tem de onde tirar beleza né o governo do estado parece que vai injetar dinheiro a mais uns 300 milhões então a verba nova vem pra pra obras realmente e a verba antiga que estava ali foi remanejada pra fazer manutenção que não deixa de ser obra né mas não é obra nova é obra de manutenção aí o asfalto tá bacana tá lisinho tá uma teteia uma delicinha ô querida ô lá em casa hein então o asfalto tá o ouro hein então vamos acompanhando certo se tá certo não tá errado né então é tudo nosso asfaltinho assim ó meu amigo do céu até quando né mais uma entradinha ali fazendo asfalto uma marginalzinha pequena mas bem bem feitinha ali o acesso não lembro pra onde mas enfim vamos seguir reto aqui aquela tapetinho hein que isso hein se fosse assim a BR-470 inteira meu amigo do céu desenvolvimento que não ia ter aqui a loucura que não ia ser essa BR-101 a mais né porque já é uma loucura nesse entroncamento da da BR-470 aí mas estamos aí ó mais uma marginalzinha ali fizeram uma alcinha de acesso e saí daqueles cachorros ali eu tive que dar uma boa numa freada buzinei 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 meu amigo do céu pensei que ia matar dois meio que pastor alemão ali então aqui já estamos chegando no quilômetro 10 ali onde que tem aquela obra do viaduto né que eles pelo menos lançaram aquelas vinhas superiores vão vão já começar a fazer o tabuleiro né mas pelo menos está lançado pelo menos não precisa parar o trânsito mais eles podem fazer a parte inferior ali terminar o asfalto ó vocês podem notar que o asfalto do lado esquerdo ali está pronto tá só está faltando alguns detalhes aí perto dessa dessa parte aqui ó embaixo do viaduto no lado esquerdo ali então tem mais uma outra parte que tem uma uma passagem de nível essa passagem de nível aí que está complicando tudo para eles liberarem esse lado esquerdo mas talvez eles libere mais um pedaço aí também no lado direito aqui ó eles estão com essas britas ali normalmente vão fazer vão fazer um vão fazer um um asfaltinho ali até antes do final do ano vão liberar mais algum pelo menos um acostamento aí para a galera conseguir dar uma trafegada aí né então ali do lado esquerdo tem asfalto pronto não vai ser liberado tá pronto faz um tempo duvido que eles libere até o final do ano mais alguma coisa porque está faltando aquela parte da passagem de nível ali perto do quilômetro 10 será? dia 8 agora? devem parar ali dia 22 sei não hein espero que façam alguma coisa mas o grande gargalo está nesse nesse ponto aí ó esse ponto está o gargalo que meus amigos do céu é muita gente burra não não pode que eles não 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 botam todo esse espaço como prioridade aí ó rabo e pista lateral enfim estamos chegando no final do vídeo aqui que eu vou parar o vídeo um pouquinho adiante se não me engano e aqui é aquela loucura né BR-101 é entroncamento enfim olha só é essa loucura é detalhe eu peguei pra ir até Balneário eu peguei uma hora e dez de fila fiz um time lapse ali mas não vou colocar no vídeo que esse é sobre a 470 não é só sobre a 101 então quanto de vídeo ainda temos aqui temos mais um minutinho pouquinho aqui eu andei um pouquinho na 101 aqui pra vocês dar uma olhada olhem o horizonte meus amigos minhas amigas meus amigos meus guerreiros jogadores meus primos rapaz que horizonte hein finaleira assim tá parecendo até verão estamos no verão né dia 8 já é quase verão então deixa o like hein né tiozão dá licença né obrigado por não terem fumado no carro tá abraço fui tudo nosso olha de acordo